Aí, 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 aí Cê sabe mano que eu chego até um quilômetro Que tá simples mãe, só que na rima eu te atropelo até de buzão Pegou a visão, tá fraco mano, não adianta Cê fica me olhando com essa cara, tu não deu de janta Tu tá passando fome, tu tá tudo magrelo Você não é o Jim, mas hoje tu fica no chinelo Valeu, pegou a visão de bola do freestyle Bagulho rindo mano, então presta atenção no detalhe Então, eu vou chegando na improvisada Tu chegou no bagulho com a camisa tanufada Cê sabe mano, eu chego tronculando pra eu se ver Calma um favor da sua rima pra eu tentar não vir Tá ligado, bombada? Eu mando free Tentar camufar sua rima pra ver se consegue me atingir Porque cê sabe mano, tá na feira do que as finge E o que vem de baixo nunca me atinge Acabei de ouvir te ou não Eu chego tronculão mandando na improvisação Cê tá ligado mano, que tu não tem grade lock Tu tá igualzinho o Johnny, só faltou o New York Direito de resposta, em vez de agradecer Primeiro round Caralho, achei que era o New York Aí, massa de respeito pra colar na torrada de vocês, tá ligado? Diretamente da baixada, lá, vigo assim, tá ligado? Massa de respeito Cê que sabe mano Que vem de Brasil mano? Ah tá, entendi, entendi, entendi Mas solta aí, solta aí, solta aí, solta aí Tá soltou? Tá parado por quê? Caralho mano Tira a primeira resposta, ali, sangue Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aí, pode desesperar, tem respeito aqui Vem, 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 vem o caminhão, porque hoje você tem freio, aí parceiro sabe que tu é fraco, eu chego na rima aí contigo meu mano, hoje eu te despacho, calor de sonho, de jody, de sapatinho, eu chuto tua bunda e você volta pro caminho, aí parceiro, eu sei se tu entende, mas eu faço o inverso hoje mano, que é diferente, aí parceiro você é idiota, eu me camuflo na rima não, porque na rima eu venho e troca, aí parceiro, você sabe que tu é bizarro, eu chego na rima e mostro na improvisação, é melhor, e eu falo pra tu, mas hoje você tá sem sorte, eu sou idiota e gaçu, aí parceiro, você é fraco, você foi a besteira meu parceiro e não tô desimprovisado, é chinelo mesmo, a verdade é louco, pode me respeitar que hoje eu sou coreta aqui da rua, dívida de resposta, aqui, peraí, fala, ah tá, mais 45 HG a primeira família, segundo round,Checkakes coming Kyiser. vem, vem mas isso é rota cultural, batalha do tronque, que vocês querem ver worldly3, rota cultural, batalha do tronque, que vocês querem ver, vimedral, vem ложstud, vem blockam croc 2016, 80 por minutinha,事情 foi outros, agora vai vir deu filho quatro, néял só né handle pickers tão pra eles de velho outubso que não anda propriamenterespirllo e ele enfrenta qualquer coisa, isso vai virar, aí tugáha, isso vai 25Screen. Aí, parceiro, tu sabe que eu tinha espaço Aí, desculpe, mas hoje tu é capacho Aí, parceiro, falou que me atropela Mas se é ônibus, se fuder hoje eu pulo a tua janela Aí, parceiro, não sei se você entende Mas o vosso é da rua e sabe que é diferente Até falou meu parceiro de vez Agora eu vou adivin, parceiro, que eu não vim do posso Mas é bem, meu parceiro, que coisa roupa Desde quando o meu freestyle vai apresentar a minha roupa Aí, meu mano, sabe que tu é fraco Tu só foi lá, desculpe, meu parceiro, e também eu não capo esbaixo Aí, tu sabe que eu sou concreto Pode ser, vai, mas minha rima na tua cara é o direto Aí, meu mano, tu sabe que eu te esculacho O pitinho indaga, eu mantenho um improvisado Aí, parceiro, o que é sem carro hoje? Eu vou dar um tapa na tua cara e tu volta pro teu senhor Segundo round direto de resposta, me sou ser jupinho Aí, 45 segundos Oh, 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 oh Oh, cês tão dormindo, mano, cês começam a animar Oh, oh, oh Aí, ó É, é HG, né? É HG? Aí, aí, aí Você é HG, tá ligado? Disse eu sei Com essa roupa aí pretinha, eu acho que tu é HG Rampoque gay Que bom, não sei, meu mano Você não entende nada Tu é fraco pra caralho, tu volta pra ficar quebrada Cê sabe que eu mando um improvisado Tu é de 9, iguassu, inferno com ela Eu sou do coroado, pô Poga a visão, uma barulha diferente Você não entende, porque seu freestyle não cabe pra frente Cê falou aqui que é pureto e escaralho Tá ligado, meu mano, que eu não nunca me atrapalho Você é pureto? Só que esse pureto é fácil Você é roupa de chinelo, eu pureto até de descalço, pô Bagulha louca, meu parceiro Pega a visão, meu mano, que você não é freestyleiro Aí, na moral menor, tu é mafê No carnaval, só de gorila Tá ligado, que esse carro decorado tá na mochila Bagulha do do mano E eu não demereço, mas pode ter até tatuado dentro do beijo Batalhão, alô, família Sergipim versus HG Barulho pra Batalha Bolado, bolado Barulho, meu senhor, meu freestyle, meu mano, Sergipim, ô HJ HG Barulho pra MC HG Barulho MC HG Barulho, Sergipim Sergipim pra mim, pra próxima Tu me pede mão pro alto também, pra pelo barulho que é garganta, né? Mão pro alto, mano, Sergipim Mão pro alto, Sergipim, levanta aqui, volta pra não volta pra outro Mão pro alto, Sergipim, vou dar uma olhada Mão pro alto agora, HG, Mão pro alto, HG, família É isso mesmo É isso mesmo, Sergipim pra próxima, família E